Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A Human Rights Watch, entidade internacional de defesa de direitos humanos, adverte o governador de São Paulo sobre mortes cometidas por policiais paulistas. Nós vamos conversar com a advogada Maria Laura Canineu, que é diretora da Human Rights Watch no Brasil. Muito obrigada, Maria Laura. Maria Laura, essas denúncias de abuso de autoridade, de excessos cometidos por policiais, inclusive a denúncias de mortes, elas são frequentes não só no estado de São Paulo, mas em demais estados brasileiros. Por que vocês resolveram mandar essa carta para o governador Geraldo Alckmin? Bom, Maria Lídia, muito obrigada pela oportunidade. A gente trabalha na área de segurança pública no Brasil e no mundo há pelo menos 35 anos. A Human Rights Watch, então, tem uma história grande de falar sobre segurança pública e o papel dos agentes de segurança pública na defesa e promoção dos direitos humanos. Essa carta que a gente endereçou não só para o governador Geraldo Alckmin, mas também para o chefe do Ministério Público do Estado, porque a gente entende que a responsabilidade sobre a segurança pública é conjunta, ela foi uma continuação de um trabalho que a gente publicou em 2009, que trata da força letal, então, do uso excessivo da força pela polícia nos estados do Rio de Janeiro e nos estados de São Paulo. E mandaram carta também do governador do Rio? A gente relatou, fez um relatório muito mais complexo, com muito mais casos analisados. Dessa vez, essa carta se concentrou na análise de 22 casos de execução extrajudicial. E qual é a fonte de informação disso que você chama de execução? Vocês têm provas ou indícios muito fortes? Indícios muito fortes e, em alguns casos, provas. Nós conversamos com familiares de vítimas, nós conversamos com agentes de segurança pública, policiais, conversamos com agentes do sistema criminal, juízes, defensores públicos, promotores de justiça, além da análise detalhada de documentos relativos à investigação desses crimes. Então, nós analisamos boletins de ocorrência, laudos necroscópicos, registros hospitalares, que indicam fortemente que esses casos registrados falsamente como ocorrências policiais decorrentes de confronto, tiroteio, quando o policial usa da força para enfrentar uma resistência de um criminoso, quando, na verdade, ele comete uma execução extrajudicial. Como que a gente chega nessa conclusão? Todos esses casos mostram algumas coisas muito sérias, como, por exemplo, os falsos socorros. Os falsos socorros é quando o policial, para simular um socorro, leva, remove a vítima de um confronto imediatamente para os hospitais, sem preservar a cena do crime. Então, esse é um indício forte de um acobetamento. E como foi, Maria Laura, que esse exemplo que você deu e outros que, certamente, vocês apresentaram na carta que endereçaram ao governador, como é que foi que ele recebeu essa carta e também a segurança pública? Eles deram uma resposta? Com certeza. A gente também tem um diálogo, tem tido um diálogo histórico com a Secretaria de Segurança Pública. E, dessa vez, inclusive hoje, eu saí de uma reunião com o Secretário de Segurança Pública, Dr. Fernando Grela, que nos animou bastante em relação a algumas iniciativas que tem tomado. Nossa carta, acho que é importante deixar claro que ela não só denuncia, ela também reconhece os avanços que foram feitos no Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem muita visibilidade, é um Estado que tem feito alguma coisa para conter essas mortes ilegais, essas execuções mesmo. E vocês fazem sugestão no sentido da redução e de combate a essas arbitrariedades que lê a uma morte de tanta gente? Com certeza. Uma das maiores recomendações é, realmente, a execução e a implementação dessa resolução, que foi muito importante para a preservação da cena do crime. Então, a gente recomendou que ela seja executada e que as circunstâncias de remoção das vítimas da cena sejam feitas em circunstâncias excepcionais. Eu vi uma declaração do Secretário da Segurança, em que, logo depois que vocês entregaram a carta, em que ele diz que São Paulo já faz muito daquilo que vocês sugerem e argumentam. Vocês concordam com a resposta que ele deu nesse dia? A gente concorda que muita coisa tem sido feita, mas a gente não pode diminuir a gravidade do problema. A gravidade ainda é constante e existem outros muitos passos, como o fortalecimento dos agentes de segurança, da investigação, o esclarecimento desses casos. Acho que o essencial e que, segundo o secretário hoje nos informou, há uma diretriz do governo como um todo de esclarecer todos os casos mal contados de execuções. Então, isso nos anima, mas muitos passos têm que ser dados, como, por exemplo, a fiscalização. E, mais do que nada, eu acho que uma preocupação grande da Human Rights Watch é a impunidade. Se você não investiga, se você não leva à justiça oficiais que, eventualmente, tenham praticado esses crimes, a prática continua. Eu acho que é bastante importante também que a Human Rights Watch também reconhece a gravidade e os riscos da atividade policial. O policial é um eleitor, é um titular de direitos humanos e ele, cabe a ele e é interessante a ele fazer com que as cenas do crime sejam preservadas, com que a investigação seja feita, porque isso é uma forma de proteção. Para toda a corporação. A última questão é sobre uma prática que também é recorrente e que vocês têm recorrentemente condenado, que é a questão da tortura para a obtenção de informações e esse abuso, no sentido de conseguir informações. A presidente Dilma sancionou uma lei que cria um mecanismo nacional de prevenção e combate à tortura. Como é que vocês veem esse novo mecanismo? É um elemento importante para acabar com a tortura em nosso país ou, no mínimo, reduzir bastante? É um elemento essencial. O Brasil já estava há sete anos esperando, a sociedade brasileira já merecia esse mecanismo há sete anos, porque foi quando o Brasil assumiu essa responsabilidade internacionalmente. Então, esse mecanismo é imprescindível. É imprescindível para quê? Para que haja uma repercussão nacional sobre casos muito grandes. Ele vai poder levar, tentar levar à justiça alguns casos, como agora esse caso muito grave do Paraná, em que quatro pessoas foram torturadas... Confessaram, né? ...barbaramente confessaram o crime que não cometeram. Então, esse tipo de evento, com o mecanismo, a tendência é que ele seja exposto e punido e investigado mais propriamente. Laura, muito obrigada e tenha certeza da admiração pelo trabalho da entidade que você representa. Muito obrigada pela oportunidade. Gabriel.